Basta darmos uma ligeira olhada aí nas últimas semanas de moda pra gente ver que a palavra de ordem de quase todas elas é a ideia do conforto, né? Passando de vez aquela ideia de roupas apertadas, roupas duras, roupas que incomodam, roupa com caimento que não é favorável, enfim. Graças a Deus a moda em todos os aspectos, né? Desde realmente a vestimenta até passando pelos calçados, acessórios e tudo mais. Tá extremamente democrática e cada vez mais cabeça aberta aí pra palavra de ordem, conforto. Seguindo essa linha então, modelos mais largos de roupa mantêm-se ainda muito bem alinhados às tendências e prometem continuar ganhando ainda, conquistando ainda por muito tempo o nosso coração e também o nosso guarda-roupa. Desses modelos, a pantalona vem aí bombando no street style e comprovando que realmente a palavra de ordem hoje na moda é sim o conforto. A calça pantalona é aquela que tem um volume maior desde a cintura até a barra da calça, descendo com o caimento bem reto, mas ganhando um certo volume até a chegada até próximo do chão. Muita gente me pergunta, inclusive bem recentemente no meu Na Lida com a Anitta, né? Que é onde eu proponho aí mostrar os meus looks diários e reais de trabalho todos os dias no meu Instagram. Quem não me segue pode seguir lá. Recentemente eu fiz uma semana temática aí mostrando só pantalonas, produções com pantalonas. E aí muita gente me trazia perguntas do tipo, ah, eu sou baixinha, será que pode? Ah, eu sou muito alta, eu sou muito magra, eu sou mais gordinha, tô desse jeito, eu tô assado, será que pode? Será que não pode? Afinal de contas, pra qual tipo físico a pantalona, né, cai melhor? E a resposta é, pra todo tipo físico. Por quê? A pantalona, ela tem o poder de equilibrar a silhueta e esconder certas partes do corpo que a gente quer disfarçar ou despistar. Exemplo, quando a gente tem uma coxa mais larga ou um quadril mais largo, o fato de ter uma calça com caimento mais reto faz com que a gente consiga um resultado aí bem equilibrado na proporção da silhueta. Por outro lado, se você tem, né, uma perna muito fina, né, um quadril muito fino, a gente sabe que naturalmente com o efeito aí de um volume maior, pelo menos de tecido, ainda que o caimento seja bem fluido, né, com bom caimento a calça, a gente sabe que tem uma parte que é preenchida ou quase protegida pelo tecido e é isso que é exposto. Portanto, alinhada na parte certa do corpo, com a cintura mais alta, a barra bem feita, tudo isso, ela vai favorecer, sim, todo e qualquer tipo físico. Desde as mais baixinhas até as mais altinhas. O jeito certo de usar pantalona, assim como outros modelos de calça, eu vou trazer mais desse tipo de vídeo por aqui, mas antes eu já deixo aqui um link nos cards pra falar que tem um vídeo bem completo sobre modelos de calça pra levar para o trabalho, vale a pena conferir. Mas então, retomando aqui, a pantalona é um modelo de calça que o ideal é que a barra seja aquela barra bem próxima do chão. É claro que a gente não tá falando aqui de barras que arrastam, que sujam, que você corre o risco de pisar. O ideal é que apareça só um pedacinho mesmo do sapato, porque com isso a gente consegue esse efeito mais alongador e com isso a gente evita aquele corte que muitas vezes uma calça com a barra mais importada traz. Então, o ideal mesmo pra gente conseguir todos os bons efeitos aí da calça pantalona é que ela tenha uma barra bem rente ao chão. Pra fazer a barra da calça pantalona, basta tirar ali a altura do comprimento que você precisa, dois, três, quatro dedos, a depender obviamente do tecido, né, e do comprimento da calça, de uma forma paralela ao chão, sem segredo, sem mistério, nem nada. Mas sempre levando em consideração que o ideal mesmo é que a gente mantenha ali só um dedinho ou uma faixinha mesmo, bem fininha, aparecendo o sapato. E aí é que entra a quarta pergunta, né, uma pergunta super recorrente. Como que você faz pra usar pantalona com sapatos diferentes, né? Essa é uma parte bem enjoadinha desse tipo de modelo de calça. E aí é questão de cada um avaliar como funciona, o que é melhor pra si. O que que eu faço? O que que eu recomendo? Que a gente considere um sapato, um sapato X, que a gente tem costume de bater mais. Normalmente sapato com salto, porque normalmente a calça pantalona fica melhor assim com um salto mais alto. E aí eu mando fazer a barra da minha calça, ou minha mamita faz, considerando esse sapato X. E aí eu encontro ali no meu closet outros sapatos que tem uma variação pequena daquele sapato. Ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos. Lembrando que vai ter uma margem pequena de barra que vai te permitir, né, mudar um pouquinho o salto ou pra mais ou pra menos. Mas se você fez a barra da calça pra um salto mais ou menos desse tamanho e usar um salto desse tamanho, com certeza vai ficar desproporcional. Por isso, é sempre bom dosar e avaliar aí na base do bom senso mesmo. Bom, não, não é que só pode usar a pantalona com salto. O que que é a ideia? A pantalona, ela é uma calça que tende a trazer um resultado, né, alongador, mais longilíneo. E pra isso, realmente a ideia do salto favorece. Então quando a gente usa um salto com a pantalona, é como se a gente estivesse usufruindo de todos os benefícios, né, que o efeito visual do uso da pantalona traz. Entretanto, por exemplo, uma pessoa bem magra e mais alta, que usa com rasteirinha ou com tênis, acaba que esse achatamento, né, que poderia causar o não uso do sapato de salto, fica equilibrado. Por outro lado, se você for mais baixinha ou mais gordinha e ainda assim quiser usar a pantalona com sapato sem salto, o que é importante saber é que você vai perder uma boa parte desse efeito alongador, né, desse visual mais longilíneo que o uso da pantalona confere. Tendo isso em mente, tudo é possível. Mas de fato, quando a gente usa a calça pantalona sem o salto, a gente tem um acúmulo de volume ali na barra que pode achatar o visual. Isso pode ser um problema pra algumas pessoas e pode nem sequer ser considerado um problema pra outras. Então assim, vai do estilo de cada um. O que importa mesmo é ter consciência e informação de moda pra fazer as melhores escolhas. O ideal é compor a pantalona com peças mais ajustadas ao corpo, exatamente pelo fato de que da cintura pra baixo, né, ela tem volume desde a cintura até o chão. Então é sempre aquela lei da compensação, quanto mais volume em cima, menos volume embaixo e vice-versa. Então assim, um tricô mais fininho, uma blusa de malha mais ajustada, né, ou então uma camiseta básica mesmo, próxima ao corpo, uma camisa mais slim, tudo isso funciona muitíssimo bem, né, pra fazer as compensações e as composições com a calça pantalona. Por outro lado, se a ideia é usar uma camisa que tenha um pouco mais de volume, né, ou então uma blusa, é sempre interessante pensar em tecidos mais fluidos, que tenham maior caimento, que fiquem mais acomodados e não criem aquele visual tão armado. É óbvio que eu tô falando de uma maneira geral, em termos de compensação e equilíbrio do tipo físico da silhueta. Mas se você tem um estilo aí um pouco mais dramático, que é colocar ombreiras e uma manga bufante e usar com uma calça pantalona, isso não é definitivamente nenhum problema. É óbvio que eu tô aqui falando de uma regra geral, assim, mas toda regra geral tem suas exceções. Já se tiver muito frio, a ideia é pensar nas composições até fazendo sobreposições. Então, sobreposição de camisa, de repente com um coletinho aí, ou então um suéter mais sequinho no corpo, ou uma perfecto de couro mais ajustadinha, ou um cardigan slim mais encurtado. Tudo isso pra dizer que, pelo fato de termos mais volume da cintura pra baixo, o ideal mesmo é que a gente evite a parte de cima muito volumosa. Então, blazers estilo boyfriend, ou, né, de corte muito reto, que não seja mais acinturadinho. Então, é sempre aquela ideia da compensação. Mais uma vez, isso como regra geral. Toda regra geral, mais uma vez, tem suas exceções. Pra dar um toque elegante ao visual do trabalho, a ideia é optar aí por camisas de alfaiataria, ou blusas e camisas de uma forma geral com tecidos mais nobres, apostar naquele acessório de peso como um bom colar alongador. E aí, considerando se tratar de ambiente de trabalho, o bom senso sempre fala mais alto, né? Então, assim, a ideia é optar por tecidos mais encorpados, que não marquem muito o corpo. Pensar na ideia de uma pantalona de cintura alta, que é sempre mais elegante, mais alongador também. Além disso, né, pensar nas cores mais sóbrias, que podem facilitar, de uma forma mais prática mesmo, a otimização dos looks no dia a dia. Então, assim, por exemplo, eu tenho pantalona preta, eu tenho pantalona azul marinho, eu tenho pantalona jeans e tenho uma pantalona marsala, burgundi, bordô, vermelho, vinho, aquela cor que todo mundo fica criando nomes e nomes e nomes, mas, enfim, é um vinho. De todo modo, são todas cores muito neutras, que são bem intercambiáveis com o que eu tenho no guarda-roupa e super facilitam o meu dia a dia. Assim como eu adiantei anteriormente, a calça pantalona é uma calça que é muito favorecida com o uso do salto. Mais uma vez, não se está limitando aqui o uso da pantalona com o salto, mas o salto favorece muito o uso da pantalona. E isso acaba limitando um pouco, porque por mais que ninguém, né, seja obrigado a ser escravo de regra disso ou regra daquilo, e não é mesmo, muita gente acaba se incomodando de usar a pantalona sem salto, exatamente porque pode, muitas vezes, criar esse visual um pouco mais achatado, um pouco mais embolado ali. Então, considerando aí, né, que é uma calça que tem muitas vantagens, tem uma certa desvantagem que seria essa. Mas no salto geral, acaba tendo um resultado super positivo, e eu, mais que ninguém, super recomendo. Bom, na verdade, esse é um formato que eu já lancei há muito tempo aqui no canal, inclusive vou deixar linkado aqui, sobre os mitos e verdades em relação à pantacu. Foi um vídeo que teve muito sucesso, uma ótima receptividade, mas teve um tempão que eu não gravei mais nesse sentido, e eu decidi retomar aqui com a pantalona, que, como eu disse, né, foi objeto de muitas dúvidas e questionamentos recentemente no meu Instagram. Aliás, eu gostaria de dicas e sugestões de vocês, de outras peças, outros temas aí, que a gente pode tratar nesse formato de vídeo. Deixa aqui nos comentários que vai ser o maior prazer atender vocês. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto